Haha, a mulher Haha, a mulher Para que, Matheus? Tá só, tá só Vem, vem Olha a pedra 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 É verdade Pedra de dica Drag and move O moleque tá lá em cima Morreu Eu não vou Eu me recuso a jogar isso aqui O moleque O moleque O moleque Correiro lá pro B Tá pegando merda Ele tá fazendo merda Ele tá fazendo merda É aqui Eu não preparei Ele voltou pra pegar Ah, ele tá lá no fundo Ele tá no carneiro lá Isso não caiu não Mas pode ser Olha o Matheus Tem, tem, tem Mais um, mais um É lá no fundo, cara Fundo agora Eu morri, mano De novo De novo Haha, morri Ele me matou Ele me deu lá pro Ele me deu pra onde tá as coisas Pera aqui Matheus Pera só, pera só Que porra é essa? Mas é, ué? Vou ficar aqui agora Como seu FPS chega a 230 e 250? Procura no YouTube, cara Sofrendo com oscilações em seu ping? No ping Lá você encontra o seu jogo preferido E as melhores rotas de conexão com a sua internet Garantindo que você não tenha problemas com oscilações ou desempenho A plataforma também oferece a ferramenta Turbo Games e o Boost FPS Onde irá retirar todo o atraso de seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor Acesse a descrição e utilize o meu cupom Acesse a descrição e utilize o meu cupom E aí Porta aí É o cara me deu Tem um, dois, 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 dois por mim Pegue de volta a bomba A gente tinha... Evasionou, né? Hum, acho que não Não pensei isso Tô Sem time, sem Paciência Passou um A, tá Mas ele tá marcando os gutos, pô Positivo e operante Positivo e operante Granada, eu escolho você Mostro trolo, velho Caralho, meu mostro trolo Tem... Duas piques Pra poder comprar a caniza De 200 reais Olha a bomba Eu nem tô prestando tensão em ela, cara Eu nem vou jogar mais mesmo Eu nem vou jogar mais mesmo Corredor, Matheus Com certeza eu vou b... Pensar em mimê Com certeza eu vou b... Procurando o ZP mais barato que a Z8 Portal dos Créditos Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor Lembrando que quanto maior Quanto maior for o valor de sua compra Mais desconto você irá receber com meu cupom Acesse a descrição Pessoal Posso fazer o meu aquecimento? Olha o igual! Pegue de volta a bomba Pessoal A missão falhou Pegue de volta a bomba Olha a pedra Dá pra ver A missão vem sustentida A missão vem sustentida A missão vem sustentida Temporada de casa aberta Tá enxergando algo? A missão falhou Ela tá 3-7, não para de reclamar Não atira Não atira Fogo no buraco 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 Tá enxergando algo? Fogo no buraco Mãe de saco Aia 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 Aia